Antes de começar esse vídeo, eu quero dar um recado muito importante pra você que tá querendo viajar pra algum lugar do mundo, pra você que tá querendo vir pra Portugal. Galera, você que tá querendo, tá pesquisando, né, por cotações de passagens aéreas, nós temos parceria com uma agência de viagem muito incrível, muito bacana, séria e responsável, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem um link, é só você clicar nesse link e fazer a sua cotação. Depois que você fecha a sua compra, você tem um suporte pós-venda com um grupo no WhatsApp, que nós estamos nesse grupo. Tá bom? Então, você que tá querendo viajar, faça a cotação aqui, ó. O link tá na descrição, tá bom? E agora, bora pro vídeo. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Aqui é mais do canal Família Dela Torre. Somos uma família de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Estamos morando aqui em Portugal há mais de dois anos, aqui no Algarve. Se você é novo aqui no canal, já seja muito bem-vindo, já se inscreva, ativa o sininho da notificação pra que toda vez que a gente postar um vídeo, você seja notificado, tá bom? Já vai deixando o like. E também já acompanha a gente lá no Instagram, Família Dela Torre. E agora, bora pro vídeo, um vlogzinho do nosso dia aqui em Portugal. Um domingão, um domingão muito gostoso, de folga. Estou de folga o dia que trabalhando. E é isso, galera. Agora, vamos mostrar o dia aqui pra vocês, o que que vai ser. Então, acompanha até o final. Atualizando vocês sobre o tempo aqui, onde eu moro em Portugal, o vento tá daquele jeito. Olha. Ventando pra caramba aqui, gente. Muito vento, desde ontem. Tá tendo muito vento, muito vento. Olha, o dia tá bom, o dia tá de solzinho. Porém, o vento tá daquele jeito, olha. Gripa pra remar, mas não vai rolar, né? Porque já está frio. Tô até de blusa de frio, olha. Depois do almoçinho, o banheiro está lavadinho. Tem um pouquinho de roupa agora pra guardar. Temos uma criança dormindo. E temos uma que não para de falar. Tá jogando videogame. E ainda conversando com os amigos. E agora eu vou estender mais roupas, gente. Porque aquela lá já secou por causa do vento, né? E agora eu vou estender mais. Olha, a porta nem fecha, ó. Ó o barulho, ó. Ó, ó. Meu Deus. Olha lá o soldadinho já indo pra rua. É um minutinho e a criança já vai pra rua. Ele coloca a mochilinha dele nas costas com o celular, com a aguinha. Que vai pra rua brincar com os amigos. Onde você já vai? Vou brincar no campo. Vai brincar no campo? O campo, pra quem não sabe, é a quadra, gente. Tem uma quadra que eles chamam aqui de campo. Falou pra galera. Oi, galera. Vai ler a turminha dele. Já estamos aqui no mercado da Bocelha. Quero que saia. Perdão. A gente fez a lancheirinha do Pedro agora. Não deu tempo que a gente foi pra igreja, gente. Então não dava tempo de ir no mercado. Comprei um salgado de queijo pra ele. Comprei agora um iogurte. Essa coisa de Nutella pra ele comer à tarde. Vem dois pãozinhos e um soquinho. E ele tem a aguinha dele. Viemos aqui trabalhar. E olha só, gente. Uma televisão com controle e tudo. Olha só. Da Samsung. Porque compraram uma gigante, né? De 55 polegadas. Olha aqui, gente. Tá boazinha. Aí. Ninguém tá precisando de televisão, não? Tá até com controle. Sim, gente. Tá com controle aqui, certinho. Tá estragado, né? Não. Eles devem ter comprado outro. Olha só. Uma enorme. Não. Olha aqui, gente. Vou levar. Olha aqui. Olha o controle como é que tá. Tá até embaladinho. Eu vou levar. Se tiver funcionando, eu fico. Olha, gente. Gente, eu podia levar isto pra minha irmã ver se ela funciona. Hoje não tem tanto vento. Assim tá mais quente, tá mais gostoso. Hoje dava pra enfrentar a praia. Será? Não. Não tá tanto vento, não. Como toda mãe orgulhosa que a gente é, quem mãe sabe como é que é. Cheguei em casa agora, já da faxina, né? Do dia inteiro. E aí o Pedro, ele queria me contar o que ele aprendeu. Porque quase todo dia ele fala, mãe, aprendi tal coisa. Mãe, aprendi tal coisa. E hoje, gente, queria compartilhar uma coisa com vocês. Porque educação aqui em Portugal, como vocês sabem, é muito boa. É uma educação de qualidade aqui em Portugal, né? E o Pedro tá no quarto ano. E no terceiro ano ele tinha inglês, né? E agora ele tem também? Inglês. É tudo na mesma aula. Mas foi um dia diferente, porque hoje se comemora o dia das línguas. Hoje? É. Então a gente aprendeu isso. A gente aprendeu os dias da semana em espanhol, francês, polaco e romano. Eu só sei o que eu sei, é a única coisa. Já sabe muito. Eu falo em francês. Olha, gente, eu posso ter erros? Posso, mas... Mas a gente tenta, né? Segunda. Ludi. Terça. Ludi. Terça. Mordi. Quarta. Mercadil. Quinta. Ludi. Sexta. Vendendi. Vendrind... Vendrind... Vendr… Não, eu... Vendr… 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 Sábado É, sábado Domingo Domingo Olha, muito bem Tá decorando, né gente? Ele tá praticando, né? Tá praticando, né? E o que mais que você aprendeu hoje na escola? Francês e espanhol também? Não sei muito, espanhol Você gostou mais do francês? É, foi a única coisa Que eu consegui Mas eu gostei demais, pratiquei muito Tá gostando bastante? Tá muito empolgada? Amei, cara Ai, fala direito Fala direito Fala direito Gente, já estamos no outono, tá? E a gente já está com frio Tá todo mundo aqui já, ó Debaixo das cobertas já, né? Tá com frio, Davi? Tá com frio, Pedro? Tá com frio? Não O Pedro nunca tem frio, gente É só eu que sofro com frio Atualizando vocês de uma conversa Que a gente teve outros dias Que a gente estava pensando em se mudar pro norte, né? No ano que vem Estamos ainda pensando nessa hipótese Não sabemos ainda se vamos, se não vamos Só pra deixar vocês atualizados, né? Que tem muita gente que pergunta também No nosso Instagram Se a gente vai ou não pro norte Qual cidade que a gente vai Galera, ainda não temos a certeza Se a gente vai, tá bom? A gente ainda está estudando É um planejamento que Tem que ser muito planejado É um planejamento bem planejado, né? E a gente ainda está estudando Pra ver se a gente vai mesmo E a gente já está com frio aqui Nem chegou o inverno Já estamos aqui, ó Debaixo da coberta aqui E é isso Qualquer novidade A gente vem trazendo Atualizando vocês E esse foi o vídeo de hoje O vlog de hoje Agora já está a noite Já estamos, já jantamos Tá eu O meu bebê aqui morrendo de sono O meu outro bebezão ali jogando E a gente já está quase Daqui a pouco a gente já vai dormir já Gente, eu quero sugestões de vídeo, tá bom? Se você quer saber alguma coisa de Portugal Qualquer coisa Uma sugestão de vídeo Deixa aqui no comentário, tá bom? Que a gente traz pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado A quem gosta da nossa família A gente também tem nosso Instagram Família Delator, tá? Lá a gente posta o story todos os dias Todos os dias, todos os dias Sem perder nenhum dia, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado Deixe bastante like E comenta aí no vídeo O que você achou, tá bom? Um grande beijo E cadê o tchau pra galera? Tchau 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 Tchau, tchau.